Aí galera, vim tá mostrando pra vocês aí a entrega aí da conta pro Kaique, né, que ele ganhou o prêmio E eu mandei mensagem pra ele aí 4 horas da manhã, ele explodiu as 10 horas da manhã, beleza? Aí eu mandei, né, pedi ele pra mandar print dele inscrito no canal e ele tava inscrito E você me passou o meu senho, você mandou print pra vocês na coisa, beleza? Aí ele falou, tá bom, aí ele mandou foto da conta, né, como eu mostro no vídeo Tá aí, ó, pra ele, o Zai, o BBB, pra ele tá vendo Galera, lembrando, mano, vai ter sorteio de mais duas contas, beleza, galera? Duas contas Aí ele falou, é de 7 dias? Não, é 12 dias, beleza, galera? 12 dias, vocês já podem estar utilizando a conta Agora é só usar, valeu, mano, aí se você quiser, já jogou o meu sonho no canal, pode falar com o meu beleza, beleza Valeu de beleza, mano Tá aí, galera, beleza? A entrega do prêmio, pra ver que não é fake Ele tá fazendo sorteio de mais duas contas, beleza, pra vocês aí do canal Então, o que você vai ter que fazer, galera, pra tá concorrendo a conta? Você vai ter que deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar Quando o canal bater, é, eu acho que é, deixa eu ver quando o canal tá 65 inscritos, beleza? Eu vou fazer sorteio de duas contas, da, do Globo Play Então, tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado, mano E tamo junto, nóis Obrigado, galera, pessoal Obrigado.